Descalço no parque, sozinho eu estou a esperar por você, meu amor Pois a cada hora que passa, leva comigo uma saudade de você, meu amor Vivo a sofrer, vivo a chorar, sozinho no descalço, no parque a me esperar Pois não adianta, sem amor, a vida não traz felicidade, só traz saudade de você, meu amor Descalço no parque, sozinho eu estou a esperar por você, meu amor É por isso que descalço no parque, eu espero por você É por isso que descalço no parque, eu espero por você É por isso que descalço no parque, eu espero por você É por isso que descalço no parque, eu espero por você É por isso que descalço no parque, eu espero por você